Estamos de volta e agora a gente vai falar do tempero que está fazendo o maior sucesso. É claro que a gente está falando de Sazon. Sazon contém uma seleção de temperos naturais que deixam seus pratos deliciosos, que dá cor e sabor e é o custo-benefício. Cada flop contém 12 sachês. Com cada sachê você prepara 4 porções com o custo de apenas 25 centavos. Isso mesmo, com apenas 25 centavos você prepara 4 porções. E além de tudo é muito prático. Você na hora de casa não precisa mais ficar cortando cebola, tomate, etc. Mas se você é uma daquelas que não abre mão dos temperos tradicionais, não tem problema. Você pode usar Sazon com outros temperos, como um toque final. E neste mês de janeiro o Sazon vai premiar você com um lindo fogão 4 bocas Esmaltec. Basta você continuar enviando sua foto super criativa para o WhatsApp 994-811-1419. E além disso você ainda participa do sorteio de um kit Sazon toda semana. E no final do mês você ainda pode ganhar um lindo fogão. Sazon tem 11 sabores. Você pode variar e pode repetir. Amaral é contigo. Obrigado, Márcia. A gente segue agora com a ronda policial do programa da comunidade. Vamos direto à delegacia especializada em homicídios e sequestros acompanhar o resultado de duas apresentações. É resultado de investigação que o repórter Danilo Alves traz para a gente. É isso mesmo. Hoje nós tivemos dois casos importantes que foram repercutidos nos homicídios que já foram solucionados. E o primeiro deles é o do Leandro Silva de Menezes, de 26 anos, conhecido como Goiabinha. E o Nelson Juliano da Silva Ferreira, de 27, conhecido como Inquilino. Eles são suspeitos de terem assassinado a funcionária de um café regional, a Francinelma Santos da Silva. Eles foram presos na última quarta-feira, que vai contar um pouco sobre essa prisão dos dois. O delegado Viu Martins. Muito bom dia, delegado. O motivo do crime foi simplesmente roubo. Conta como é que foi que aconteceu. O crime aconteceu na semana passada, não foi? Exatamente. O crime aconteceu na semana passada. E segundo o que os autos do inquérito revelam, através do depoimento dos dois autores suspeitos e de todos aqueles depoimentos que colhemos no decorrer da semana, todos os fatos nos levam a crer que os dois têm sido responsáveis, sim, por esse evento criminoso, à medida em que, segundo eles, tiveram a intenção inicial de roubar. Na verdade, não de roubar, de subtrair alguns pertences da Nelma, que, na verdade, a Francinelma é filha da dona do café regional lá. Então, no dia dos fatos, o Nelson e o Leandro estavam esperando ela chegar, porque o Leandro, que era vizinho do quarto, sabia que ela ia chegar àquela hora e que ela possuía alguns bens que lhes interessavam. De modo que combinaram, então, a subtração. O Leandro foi pela porta da frente e o Nelson pela porta de trás. O Leandro, valendo-se de uma faca, apesar de ela estar dormindo, fez uma contenção dela com uma faca no pescoço para que pudesse subtrair os bens. É o momento em que ela acordou, tentou esboçar uma reação e foi atingida por vários golpes de pedaço de pau na cabeça. Tanto que o ML atestou a morte dela pelo traumatismo crâniano e não pela degola. A degola não foi suficiente para causar a morte dela. E eles ainda conseguiram subtrair alguns pertences e tal, dinheiro, não se podendo precisar qual a quantia. Mas a gente não tem dúvidas. O Leandro deu um depoimento esclarecedor, resolveu revelar tudo o que aconteceu. Revelou que estavam sob efeito de drogas e álcool. Leandro, inclusive, já tem passagem pelo crime de homicídio. Tem um mandado de prisão aberto por homicídio e o Nelson já cumpriu pena. O Nelson, por sua vez, em depoimento, resolveu se reservar o direito constitucional de ficar em silêncio, apesar de informalmente ter revelado para a gente que foi o autor das pauladas e tal. Então a gente dá o caso como esclarecido e dá uma satisfação para a família e para a sociedade. Muito bem. O outro caso foi da Cristiane Vilaça, da Silva, de 19 anos. Ela é mais conhecida lá no bairro Campos Salles como Casqueta. Ela é natural de Presidente Figueiredo. Ela foi presa, suspeita de ter assassinado o padeiro Joab de Souza Moreira. O que aconteceu foi o seguinte, eram três pessoas, eles estavam num bar consumindo drogas e álcool, foram a um motel, fizeram relações sexuais e depois Joab convidou a Cristiane para continuar o programa na casa dele. Delegado, ela falou aqui para a gente que ele teria tentado estuprar ela. Isso é verdade? Não é verdade? Como é que foi isso? Essa versão não condiz com a realidade dos fatos. Eu vou tentar ilustrar. A Cristiane, a Casqueta, ela estava num bar juntamente com Joab, uma terceira pessoa, consumindo drogas e álcool. Em determinado momento, os três seguiram por uma pousada ali nas cercaninhas do Campos Salles, mantiveram relação sexual, os três, e de lá seguiram para a residência da vítima, onde ela foi morta, Joab e a Cristiane, seguiram para o local. Lá ainda, sob efeito de drogas e álcool, eles continuaram a manter relação sexual consentida, quando em determinado momento a Cristiane desferiu três facadas, duas ou três facadas, no peito do Joab, fazendo com que, inclusive uma facada no coração, fazendo com que ele perdesse todo o sangue do corpo lá naquele momento. A versão de estupro, ela não condiz com a realidade dos fatos, na medida em que o Joab foi encontrado morto, de barriga para cima, e com as facadas no peito, o que nos remete ao fato de ela estar posicionada, sentada sobre ele, se eles estavam mantendo relação sexual. E se de fato ele estava deitado e ela sentada sobre ele no momento em que desferiu as facadas, tal como descreve a cena do crime, não nos parece ter havido estupro, pela posição encontrar incompatibilidade com quem está sendo estuprada. Então, a gente consegue afastar essa assertiva dela, essa afirmação dela de estupro, com uma análise do local de crime. Agora, o fato é que o caso está esclarecido, ela confessou, deu detalhes de como tudo aconteceu, vamos encerrar o inquérito e encaminhá-la para a justiça, ela está presa em flagrante. Muito obrigado, delegado. Hoje, o delegado Ivim Martins faz um ano de gestão aqui na DHS. E os dois, os três, tanto o Leandro quanto o Nelson e a Cristiane, vão ser encaminhados para a cadeia. Leandro e Nelson para a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, e Cristiane para o centro de detenção provisória feminino lá na BR-174. Eu volto com vocês no estúdio. Obrigado, Danilo. Leandro e Nelson, velhos conhecidos da polícia, já responderam por homicídio, inclusive, agora vão retornar para a cadeia, são frios, são perigosos. E a Cristiane, a casqueta, também vai para o mesmo local porque agiu friamente. Agora você percebe a ligação dos três também com o tráfico de drogas. Com essas imagens, a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Este é o Agora, o programa da sua comunidade. Até já. Agora, o programa da sua comunidade. Agora, o programa da sua comunidade.